MÚSICA MÚSICA 大家好我是KB 昨天釣完線綫今天又來這邊海水溝網一看 今天不釣,今天拍佑成釣 畫面中是紫德跟小趴他們剛剛去鹿港釣完 沒有東西然後跑過來跟我們釣 好看一下今天的主角 今天的主角佑成 今天是他來主持他來用 我是攝影師 很尷尬的是剛才拿出來蛋桿了 所以是尾二可以用 組裝備 組裝備 好 好 好 好 好 A L epic philograma Vai começar чиapresi Passando Comprick 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 A começar A começar? Ó Como dá? Uou Você está gravando? Sim, a gravadora Oh! Estou aí com um Ok, eu vou falar! É um gão. Esse é o gão. Como é que 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 é assim? É um gão. Olha, um gão. Um gão. Um gão. . 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 Souto Eu soube Eu soube você aqui, você não vai! Tuve! Está bem perto! Ele só vai para mim quando você está no meu lugar Ele vai para mim quando ele vai para mim Eu soube meu dia eu que é assim quero affair Eu estou com o que é esse meu lugar Você está aqui naquela mesma passageira? Nega quando de aqui? Na primeira terra, a terceira do porto. Vamos fazer este corpo. Você está vendo, olha os animais. Eu tomo que eu recebijçopler. Brava ele também. Também trata-da-da-da-da-da-chuckles iga Ai ô Como eleinta chegaram? Ai 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 Ahiірr Que Gisel ele,"o ", eu sei 자기 Gisel Então eu tenho tempo e tenho tempo. E tenho tempo até que eu soubesse e que eu acho. Não, eu tenho tempo. Mas eu tenho tempo. Ela está bem passada. Paz. Ela está sendo fechada. Seu tempo você está fechado? Eu estou dizendo para você. Seu tempo você está fechada Ou não é? Cinder solo Cinder mimey Cinder mimey ите oılı aprender Cinder 2 peça members房 de Vamos lá Porém, não é tão grande, mas é muito forte, mas é muito forte. Apesar de 400 metros, eu acho que eu vou dar um pouco. Apesar de 2ª 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 1ª, ok. ah o ah 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 O que é isso aí? Eu vou pegar o meu celular. O que é isso aí? Vou pegar o celular. Então eu acho que com a dente é tão ruim. Até agora. Tem de pôr nós? A cara do outro, e aí? Ah, meu amor. Você é um pequeno gol? Você tem dois gol noites. O que é isso? Tudo bem, tem 2, 3 metros de cada um. Tem um pouco de 8 metros. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. . . . . . . . . Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. � Nose Seu É Nose É Não é? É Não é? É É É É É Eu vou te ver Isso. É isso aí. Eu acho que é isso aí. Eu acho que é isso aí. É isso aí? É isso aí. Não é isso aí? Porque eu não estou indo para o dia, então o dia não está bem? Não está bom. Eu vou filmar agora. Eu vou ter ido para o dia. Não é assim? Não é assim? Eu vou ver. Está em 1,25 mil. Está em 1,25 mil. Está em 1,25 mil. churraso O churraso O churraso eles vão vão em cima os carroso eles vão e vão OK Onde está aqui? Está aqui? Onde está aqui? Onde está aqui? Onde está aqui? Onde está aqui? Para você ir lá? Entendeu? Que está aqui? Ele está aqui e eu só vou pegar a背影 Peguei? Ah! Como? Pessoal. Que está aqui? É, isso é um cachorro. 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 Vocês vir chic. Eло, alguns daqui todos no mundokels. Notifico. E癩아! Hi-hia. Jennifer Jorgh. É, eles a andar por aí dentro. Não vai chegar por aí. Ey! Ei. Não vai chegar pelo centro. Ei. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí, olha lá como se está lá no tóp. E aí, eu não estou. Oh, eu. Eu tenho um pouco de um pouco. Essa é a lua. E aí, e aí, eu. E aí? Até mais!